Na verdade, estamos desvendando, qual é o princípio disso aqui? É desvendar as entrelinhas, as consequências, simular cenários de uma lei. É uma lei que não faz pouca coisa, não é? Porque se de um lado se alega que o poder público continuará mantendo os mesmos poderes, de fato, os poderes teóricos, no final, aplicar muitos, isso não se pode tirar do Estado, o próprio representante dos auditores acaba de dizer que sim, o projeto invade as carreiras da fiscalização. Chegou a falar em usurpar algumas das atividades, reduz multas, revoga, isso é que não é, isso não está no debate necessariamente aqui, mas revoga, são 11 dispositivos, leis, leis integralmente que estabelecem penalidades e sanções. Então, desde produtos de origem animal até vinho, comercialização de fertilizantes, corretivos inoculantes, inseminação artificial e animais domésticos, alimentação animal, aviação agrícola, enfim, o que está se fazendo aqui, para quem não está assistindo, não está assistindo, é basicamente substituir o Estado na questão da instrução dos processos, um suporte técnico, fático, que vai levar à autuação, não à autuação em si, mas à fiscalização sim, é parcialmente terceirizada, e a questão do autocontrole, nada mais é do que exatamente contratar pessoas, agentes terceirizados, para dar todo o suporte técnico, fático, produção de provas, instrução de processos, que levariam à autuação. Esse é um projeto que mexe muito com saúde pública, com a parte de meio ambiente, com a parte de constitucionalidade, porque afeta essa questão das carreiras federais, e principalmente com a fiscalização, que nós temos uma comissão que trata só disso. Então, é necessário, salta aos olhos a necessidade de pelo menos passar por uma ou duas dessas quatro comissões que eu mencionei. Legenda Adriana Zanotto